O domingo foi o último dia da festa de aniversário de Itatiba e da programação da revirada cultural. E mesmo com o tempo de chuva, o público compareceu em peso durante a noite no Parque da Juventude. Tudo para acompanhar o show de Munhoz e Mariano. Essa dupla mais esperada em Itatiba pela segunda, terceira, não sei quantas vezes aqui, mas vocês gostam de estar aqui conosco, né? Ah, adoramos. Primeiramente, boa noite, boa noite a toda a galera de casa. A gente tem um carinho muito grande pela região, né? Sempre que a gente está por aqui, somos muito bem recebidos aqui em Itatiba. Como você disse, eu não lembro mais se é a segunda ou terceira vez que já estivemos aqui. E é sempre um carinho maravilhoso, né? Chegamos hoje na cidade, o prefeito já foi comigo na academia, né? É sempre um carinho muito bacana. E isso já é um termômetro da energia e do carinho que vamos receber no show, né? Essa receptividade da população por onde a gente passa é sempre muito bacana. Então só temos a agradecer a população de Itatiba e da região também, parabenizar toda a prefeitura, toda a organização do evento e parabenizar Itatiba pelos 166 anos, né? E agradecer pela oportunidade de estar aqui nessa data tão especial, que a gente possa voltar mais e mais vezes. Com certeza, esperamos vocês aqui. Munhoz, por mais que tenham bastante hits, mas o Camaro Amarelo é o que o povo pede e espera. Terá hoje, com certeza, né? Com certeza, Leila. Muito obrigado pela presença do nosso camarim. Ah, não tem como, né? A música que consagrou a gente no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Fizemos vários turnês fora do nosso país. Então o Camaro é uma música sem sombra de dúvida, não tem como a gente não tocar ela hoje. E a gente vai fazer uma bagunça bem legal com a galera. Posso pedir só uma palinha pro pessoal de casa que não pode vir? Pode ser? Pode ser. Agora eu fiquei doce igual caramelo, tô tirando onda de Camaro Amarelo. E agora você diz em cá que eu te quero, quando eu passo no Camaro Amarelo. Mas devido a forte chuva que atingiu Itatiba, as atrações de encerramento da revirada cultural e do aniversário da cidade tiveram que ser canceladas. Porém, a prefeitura de Itatiba informou que divulgará em breve a nova data do show da dupla Munhoz e Mariano. Mas as celebrações de aniversário da cidade continuam até o dia 1º de novembro.